Olá, meninada! Quem quer fazer arte comigo? É arte! A Proeliza hoje preparou uma atividade em que a gente vai precisar assoprar para pintar. Quem adivinha que brincadeira que é essa? É assoprar! Igual como o lobo mal assopra a casa dos corpinhos! Isso, meninada! A gente vai precisar assoprar. Assoprar para pintar. Como que é isso, Proeliza? Vou ensinar, hein? Presta bem atenção. Primeiro, a gente vai precisar de água. Então, eu coloquei no copinho pequenininho assim, ó. É, porque é tão pouquinho mesmo de água que a gente vai precisar. Eu vou deixar a minha água aqui no cantinho. Vamos precisar de folha de papel, meninada. Pode ser qualquer papel que vocês tenham em casa. Pode ser até um jornal, uma revista, uma folha que vocês já usaram e podem reciclar do outro lado. Pode ser também, tá bom? O importante é brincar. Não pode ficar sem brincar, tá? Para essa arte, a gente vai precisar de tinta. Isso mesmo. Eu tenho aqui, ó, tinta guache. Meus potes são grandões assim, ó. Mas vocês podem usar aqueles potinhos menores de tinta, tá bom? Eu tenho aqui a cor vermelha, branca, azul e amarela. Quais são as cores que vocês têm aí? Dá para a gente misturar, hein? Dá, claro que dá. Dá para a gente misturar e fazer várias outras cores. E com essa proposta, a gente vai brincar de misturar também. É, é. E vamos descobrir que cor que vai ficar. E claro, o que a gente vai usar para soprar? O canudo, olha só. Vou pegar um canudo aqui. Eu tenho esse aqui, ó. Que é um canudo de papel. Mas tem esse aqui, ó, meninada. É um canudo plástico. Que eu sempre lavo ele. Ele veio numa garrafinha. E dá para usar várias vezes. Esse aqui eu não preciso jogar fora. Eu posso lavar e usar novamente. Se você estiver em casa também desse, dá para usar. Tá bom, meninada? Eu vou usar esse daqui. Mas vocês podem usar o canudo que você tiver em casa. Até de uma garrafinha, de algum outro lugar que você... De algum copo que tem um canudo. Você pega o emprestadinho ali e tira. E depois põe no lugar. Tá bom? O importante é brincar. Ah! Lembrei que a gente vai precisar de um palitinho assim, ó. Para a gente poder pegar um pouquinho da água e um pouquinho da tinta. Tá bom? Então vamos lá. Ah, pra Elisa, com o que é, então, que a gente vai brincar? Olha só. Eu tenho uma folha. E nessa folha, a gente vai brincar de fazer um desenho. Que desenho? Que tal se a gente fizer um desenho novo? Hum... Que tal? Vocês vão olhar bem para tudo que vocês têm no rosto. Isso. Vamos começar pelo formato do rosto. Como é que é o formato do nosso rosto? É quadrado? É um triângulo? Hum... É um ciclo? Hum... É o nosso rosto. É arredondado. Então, quando a gente for desenhar, a gente vai caprichar na curva. Isso. Vamos lá? Eu vou pegar uma canetinha preta, tá bom? Para fazer o formato do meu rosto. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, tá? Então, vou lá, hein? Vou fazer aqui, ó. Formato do meu rosto. Tcharam! Fiz aqui, ó. Querem ver o meu? Vou mostrar. Fiz grandão. E agora, meninada, a gente vai precisar pensar o que tem no nosso rosto. Hum... Vamos lá? Vamos fazer os cabelos? Não, não, não. Por quê, Proeliza? Porque o cabelo a gente vai fazer com a tinta. Tá bom? Então, todo mundo vai desenhar aí bem carequinha, sem cabelo, porque o cabelo a gente vai fazer com a tinta. Agora, depois, a gente vai pensar na nossa testa e logo depois vem o quê? O que é isso que a gente tem aqui? Acima dos nossos olhos. Isso mesmo! As nossas sobrancelhas. Então, vou fazer aqui. A gente tem quantas? 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 Não, escutei. Duas! Então, vamos lá, hein, meninada? Uma, duas. E logo abaixo das nossas sobrancelhas, nós temos os nossos olhos. Então, vamos lá fazer os nossos olhos? Vou fazer o meu aqui, tá? Vocês fazem de vocês aí. Pode ficar do jeito que vocês desenharem, tá? Cada um faz do seu jeito. Vamos caprichando aí, que eu vou caprichando daqui. Já, já eu mostro como é que o meu tá ficando. E aí, nós temos o nosso nariz! Vamos fazer o nosso nariz? Já fiz o meu nariz aqui. E logo abaixo do nariz, nós temos a nossa... Boca! Vou fazer minha boca aqui. Fazer boca de feliz, tá, meninada? Ears, vou fazer, meninada? As orelhas, por quê? Porque elas estão aqui, ó. Também no nosso rosto. Então, eu acho que eu já acabei. Vou mostrar pra vocês como que ficou o meu desenho. Eu quero saber como é que ficou de vocês aí, hein? Olha. Tcharam! Eu fiz o meu aqui. Não esqueçam de colocar o nome de vocês. Quem é que já consegue escrever o nome? Ah, quem já consegue vai escrever o nome do jeito que consegue. Mas quem ainda não consegue vai escrever do jeito que sabe, tá bom? Mas não esqueçam de colocar o nome, porque é muito divertido. Depois, eu vou te mostrar para outros coleguinhas, outras pessoas da família, como ficou a sua arte. Tá joia? Então, vamos lá. Já fiz o rosto? Agora é a hora da tinta, tá, meninada? Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta vermelha. Vou colocar um pouquinho de tinta branca. Vou colocar tinta azul. Vou colocar tinta amarela. Isso. Assim, ó. Um tantinho. Apenas em um lugar. Tá? Estão vendo daí? Eu vou mostrar aqui como é que tá o meu. Tá vendo? Eu fiz uma bolinha em cada lugar. Um pouquinho de tinta em cada lugar. E agora, em cima da tinta, a gente vai derramar um pouquinho da água. Mas não caírem, tá? Eu vou usar um palitinho. Mas vocês podem usar uma colherinha também. Então, vão pingando assim, ó. A água bem pertinho da tinta. Porque a gente quer que essa tinta fique bem molinha. Porque quando a gente usar o canudo... Tcharam! Ela espalhe. Tá, meninada? Caprichem aí. Agora eu vou pegar aqui azul. Vou derramar um pouquinho de água no meio azul. Isso. E agora no amarelo. Acho que eu consegui, hein, meninada? E eu acho que eu derramei um tanto, muito. Mas vamos tentar agora com o canudo. Tá? Vou puxar aqui pra vocês poderem ver daí. Estão conseguindo ver? Agora a gente vai... Assoprar! Isso, ó. O vento vai para fora. Tá bom? A gente vai assoprar bem pertinho da tinta. Tá? Tá? Estão vendo como o meu tá ficando? Nossa! Olha só como que ficou. As cores vão se misturando e o cabelo vai se transformando. Eu vou tentar virar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha. Olha como é que ficou o meu. E aí? Como é que vai ficar o de vocês? Estou curiosa para ver. Gostaram da brincadeira? É muito divertido, meninada. E dá pra gente brincar sem desenhar também. Só brincar de misturar as cores. É, não precisa fazer o desenho. Dá pra gente experimentar de outras formas, com outros papéis e com outras cores. E aí? Que cor que o seu vai ficar? Vamos lá tentar? Brincar de soprar? Beijo, meninada. Até a próxima! Bye!